E aí E aí Fala galerinha do YouTube muito boa tarde aqui quem fala é o Renato jogando com mais um vídeo de Devil May Cry 5 e agora a gente vai continuar a missão que a gente parou no anterior com o Nero E vamos ver o que nos espera conseguimos aumentar mais espaço para botar um Devil Break a mais e vamos que vamos Tem que descer né E aí E que bicho é esse E aí 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 Toma E olha o dano aí. E olha o dano aí. Opa. E olha o dano. 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 Tchau. Tem mais ali? Pronto. Ah, tá. Ah, mentira, cara. Perdi o Devil Breaker. Perdi. Só que tinha outra aqui. Ah, não. Acho que dá para recuperar. Estou subindo. Alô! Tchau. Tchau. Pronto. Voltei para cá. Agora consigo pegar. Pronto. Parece que ainda temos um longo caminho para ir. Mais uma missão feita. Bem sucedida. Avaliar. Claro. Estão avaliando a gente. A gente avalia ele também. Tchau, tchau. Não, 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 não. Não, 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 não. Beleza, agora vamos com o V, obrigatoriamente, né? Tá, 31 Adaptação de poder Sombra que temos para sombra Guilhotinha, né? Guilhotinha é boa, mas aí tem que ser no ar Isso aqui é bom, mas aí eu posso fazer depois Força da sombra Reduz o tempo necessário para que a sombra se recupere Pode ficar na mente, vigor da sombra Acho que eu peguei vigor do gripe também Não, não 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 Se inscreva no canal. 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 E aí... Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí... 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 O que é isso? O que é isso? Agora sim Aí Aí Prontinho 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 Mas todos os contrarios são verdadeiros. Vamos sair de novo. A humildade não está fechada. Acredito. É hora de voltar ao Corpus. Finalmente conseguimos sair. Eu acho que era outra coisa. É melhor evitarmos, se possível. Especialmente dependendo da minha condição. A moça 1. Dá um L1X. A M3. A M3. O que está acontecendo? A M3... A M3. A M3. I'm coming! I'm coming! I'm coming all the time, I'm coming! I'm coming all the time to worry about this. I'm coming all the time. Just put it in. Não, 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 não. Eu preciso você. Vamos lá. 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 O que você tem pra mim. Vamos lá. 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 Então, vamos lá. Então, eu pensei que ia ter alguma coisa nova. Então, é isso, gente. Eu vou fechar o vídeo por aqui. No próximo, a gente continua iniciando essa missão com o Nero. Eu vou fechar o Nero. Eu vou fechar o Nero. Eu vou fechar o Nero. Eu vou fechar. Eu vou fechar o Nero. Eu vou fechar o Nero.